Existem alguns momentos fora do comum que definitivamente ninguém acreditaria se não fosse filmado. Em um momento absolutamente inacreditável, aconteceu em uma corrida de qualificação em Macau, quando um dos pilotos errou uma curva e o carro quebrou causando uma enorme bola de neve. Felizmente ninguém se machucou, mas a corrida foi suspensa. Os Jogos de Kung Fu é um tipo de evento maluco em que basicamente duas pessoas coordenam movimentos e uma delas precisa evitar ser atingido por uma lança. E a habilidade que eles possuem é de ficar de boca aberta. Considerando que um erro de movimento, você pode ficar gravemente ferido. Quando o Tesla Cybertruck foi anunciado pela primeira vez, havia muitos comentários a respeito sobre o design, algumas pessoas adorando e outras dizendo que se parecia com o Porygon. Mas parece que alguém gostou tanto que até fez uma réplica daquelas. Faça você mesmo em casa. Mesmo que os crocodilos sejam extremamente assustadores, quando você ver eles nadando embaixo d'água, meio que tira um pouco do fato deles serem assustadores. Balões de ar quente geralmente sobem a uma altura de 3 mil pés, e alguns podem até serem um pouco assustadores. Mas este homem decidiu levar a um outro nível totalmente diferente. Ele ficou em cima do seu balão enquanto esfriava e tomava seu café tranquilamente. Atualmente, o recorde mundial de duas rodas mais rápidas foi feito pela Terry Grant em uma Land Rover. O que nos faz pensar se realmente precisamos de mais duas rodas. Algo realmente bizarro. Quando uma Ferrari estava sendo perseguida pela polícia, quem o conduzia fez o movimento mais inesperado possível para os policiais o perderem de vista. O que parece estar prestes a ser uma espécie de tornado afocalíptico de água indo em direção a uma cidade na Malásia, repentinamente parou bem no meio do caminho e desapareceu no ar. Kenan Derry é um australiano esquiador aquático profissional que realizou uma manobra numa lancha que alcançou mais de 60 quilômetros por hora apenas deslizando sobre a água. Um momento quase que como uma falha na Matrix aconteceu quando um jogador de futebol americano bateu palmas num momento exato para pegar a bola. Quando dois especialistas áticos procuravam ursos polares, eles começaram a filmar uma geleira que parecia começar a estalar por curiosidade. Mal sabiam eles que toda geleira estava prestes a entrar em colapso. Você aí está sabendo que está rolando um sorteio no canal de um iPhone XR? Se você quiser concorrer, basta deixar seu like, se inscrever, comentar seu arroba do Instagram e ser um inscrito fiel nos vídeos. O sorteio será realizado quando alcançarmos 9 milhões de inscritos. A vantagem de saltar de helicóptero é que é muito menos estressante porque você pode pular quando se sentir pronto, ao invés de ter que sair correndo quando o avião passar pela parada desejada. Mesmo que embora seja menos estressante, é também um pouco assustador, como neste vídeo filmado com uma GoPro por Patrick Remington. Quando estes dois turistas estavam passando perto de um urso, eles começaram a filmá-lo e a cenar para o animal. Muito simpático que era, o urso retribuiu. Depois a mulher jogou uma fatia de pão para ele e com um reflexo ágil, o urso esticou a pata direita e pegou o alimento. Em uma demonstração de bons reflexos, numa situação nada rotineira, este homem que estava se divertindo muito andando na montanha russa, inesperadamente viu um celular voando de algum desconhecido e foi rápido e ágil o suficiente para pegá-lo. Depois do acontecido, Samuel entregou o celular para o dono que fez questão de pagar pelo vídeo da volta na montanha russa. Diferente do vídeo do helicóptero, este acontecimento foi na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia, onde existe uma torre de 421 metros de altura, sendo a sétima mais alta do mundo. E um praticante do Benz Jumping acabou tropeçando quando foi saltar da torre. Obviamente foi de forma proposital e ele não se feriu. Durante uma viagem à Universal, uma dançarina de balé estava tirando uma foto com um dos performers e queria mostrar suas habilidades de flexibilidade. Ela o deixou totalmente surpreso. O ator com o traje até tentou mostrar sua flexibilidade também. O que parecia uma jogada de basquete muito ruim, acabou sendo um dos mais loucos lances. A bola quicou cinco vezes entre a placa e a parede antes de realmente entrar na cesta. Geralmente é recomendado ficar dentro de casa após um tornado. Alguns estudos dizem que 50% das lesões acontecem pós-tornado e é por isso que este bombeiro teve uma reação inesperada ao ver uma pessoa correndo tranquilamente logo depois de um tornado. Este é mais um dos que possuem bons reflexos. David Archer, do grupo John Coffey, fazia um show em 2015 e enquanto estava em cima da plateia, uma pessoa do fundo do público lançou um copo de cerveja para ele que com seu ótimo reflexo foi capaz de pegar e ainda beber o que havia sobrado. Durante um aquecimento de um torneio de golfe, John Ruffin conseguiu o que estava sendo chamado de a atacada mais incrível de todos os tempos. Ele conseguiu fazer a bola quicar três vezes sobre um lago, ganhar efeito e lentamente ir até o décimo sexto buraco, deixando quem estava no local à loucura. Por hoje é isso e vamos ficando por aqui. Se você gostou deste estilo de vídeo e quer mais, deixe seu like, se inscreva e comente o que achou. Até a próxima, tchau!